Comentário do Editor A carta econômica divulgada no início da semana pela Fierbes e repercutida em Caxias do Sul pelo Centro da Indústria Comércio e Serviços mostram que essa preocupação é real tanto na capital quanto na Serra Gaúcha, as duas principais regiões industriais do Estado, que confirmam o ano perdido e a estagnação que ameaça o faturamento e a geração de empregos para o próximo ano e indicam que uma possível reação do mercado só deve mesmo acontecer lá no distante segundo semestre do ano que vem. A preocupação com a perda de força da indústria é reforçada pelos números. Só em Caxias do Sul o setor já acumula prejuízos de mais de 15% no faturamento e já fechou mais de 6 mil postos de trabalho desde setembro do ano passado. E as projeções para o próximo ano não são das melhores. Essa perda de competitividade para a maioria dos empresários está ligada tanto às questões logísticas, carências históricas logísticas do Estado, mas também à relação de altos custos trabalhistas com a perda de produtividade na linha de produção. Ontem eu falei com diversos empresários do setor industrial aqui da região serrana e todos eles são unânimes em confirmar essa tese de que o crescimento dos salários acima da produtividade do trabalho é um dos principais fatores que explicam o fraco desempenho da indústria neste ano de 2014. Além disso, claro, os gargalos da logística, a falta de estradas em condições e a ausência de alternativas de transporte, tanto ferroviário quanto hidroviário ou até nos aeroportos para as cargas da serra, ampliam ainda mais os custos de produção da indústria gaúcha e reduzem sensivelmente os níveis de competitividade. Todos sabemos disso. O certo é que os desafios de agora em diante são enormes. E como não é de hoje, eu volto a repetir a mesma ladainha. É preciso definir uma nova política industrial de longo prazo que não fique só no papel. Precisamos de uma política que não seja feita para tapar buracos ou apagar incêndios, como temos visto nos últimos anos com essas medidas que mais tentam compensar as perdas dos setores industriais do que induzir resultados permanentes e soluções duradouras. A verdade é que os verdadeiros problemas estruturais do setor industrial do Estado não serão resolvidos apenas com mudanças como a desvalorização do real ou a demissão de funcionários. As baixas escalas de produção, os baixos investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento, a incapacidade das indústrias de disputarem os mercados globais em níveis de competitividade e a incapacidade do setor de incorporar capacitações sustentáveis dependem também de melhores condições do capital de giro, da melhoria da infraestrutura e de medidas macroeconômicas e microeconômicas que estejam em sintonia. É esse diálogo, sentar na mesa com todos os setores da produção, que se torna o grande desafio agora para os próximos governos. Um bom dia a todos.